Música Ô Deise Oi Jefferson, o que foi? Vocês não querem os papéis para a nossa apresentação? Já, estão ali em cima, você pode pegar? Claro, só um minuto E aí, conferiu? Assinei no lugar certo? Sim, só está faltando sua rúbrica aqui nessa página Rúbrica O assunto de hoje é Ortoépia e prosódia A ortoépia trata da pronúncia correta das palavras Quando as palavras são pronunciadas incorretamente Comete-se cacoépia Por exemplo Peneu Quando na verdade o certo é Peneu Dizer guspe em vez de cuspe Pronunciar ou escrever Cardeneta em vez do correto Caderneta Também a cacoépia pronunciar erradamente as vogais Quanto ao timbre Pronúncia correta Timbre fechado Alcova, crosta Então é errado pronunciar alcova ou crosta Como se o timbre fosse aberto Fique atento às seguintes dicas Para não errar mais Constitui-se em erro Mendigo Agora, quem transforma uma paroxítona em oxítona Ou uma proparoxítona em paroxítona Comete erro de prosódia Que trata da correta acentuação tônica das palavras Bons exemplos são Reforçando, a prosódia está relacionada à correta acentuação das palavras Tomando como padrão a língua considerada culta Anote mais alguns exemplos que frequentemente geram dúvidas Quanto à prosódia Observe Observe o exemplo de oxítona extraído do item 4º do editorial da revista Jesus está chegando Número 113, de autoria do jornalista Paiva Neto Abrir aspas Sim, e tudo isso é para quê? Para cumprir a determinação do Cristo Quando afirmou aos seus comovidos apóstolos Eis que vos transformo em pescadores de almas para Deus Evangelho segundo Lucas capítulo 5º versículo 10º Isso mesmo, mistério Que neste caso está empregado no sentido de ofício Então, não há mais abençoado ofício Do que cumprir esta determinação de Jesus O Cristo ecumênico, o divino estadista Confio? Assinei no lugar certo? Sim, só está faltando sua rubrica nessa página aqui